Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês, mais notícias para socorrê-los a respeito do auxílio emergencial. Muita gente perguntando o que quer dizer CPF na base do Cadum. Muita gente tentando solicitar e dando esse erro, tenta solicitar novamente, não consegue, tenta consultar para ver se está em andamento e dá esse erro. O que é que quer dizer? A gente vai explicar tudo e outras dúvidas para você. Então fique até o final desse vídeo que é rapidinho, objetivo, só para tirar essa sua dúvida. Antes disso, se você é novo aqui, eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e INSS passo a passo, o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil. Tudo sobre auxílio emergencial, PIS, PASEP, FGTS, reforma da previdência, pente fina do INSS, tudo você tem aqui de forma atualizadíssima. Basta você se inscrever, ativar o sininho de notificação e sempre deixar um joinha nos nossos vídeos para que o YouTube leve o nosso conteúdo para você. Se inscreveu aí? Então vamos ao que interessa. Auxílio emergencial. O que quer dizer CPF na base do Cadum? O que quer dizer este erro? Vamos saber aqui. Primeiramente, ao entrar no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, seja pelo Android ou iOS ou no site auxílio.caixa.gov.br E preencher os dados com o nome, CPF, data de nascimento e nome da mãe, aparece um aviso em que seus dados já estão no cadastro único e manda você entrar novamente no aplicativo. Estou correto? Ao acompanhar a solicitação e clicar em continuar, aparece uma tela com o seguinte erro, erro CPF na base do Cadum. Isso significa que o seu nome consta no cadastro único e que a solicitação ainda encontra-se em análise. Então mesmo que você não tenha feito a solicitação, quem já estava no cadastro único, esse Cadum nada mais é do que a abreviação do cadastro único. Quem já estava no cadastro único não precisava fazer a solicitação. A gente disse aqui no vídeo, mas muita gente na euforia de fazer essa solicitação, de conseguir o benefício, tentou fazer novamente e está esbarrando. Então quem já tem o cadastro único já está nessa base. Basta entrar e tentar fazer a consulta, enquanto estiver dando erro na CPF na base do Cadum, é quer dizer que ainda não foi processada a sua solicitação. Mesmo que você não tenha feito, o fato de você estar com o CPF na base do Cadum já te garante a solicitação. Te garante o direito? Não. Desde que você se enquadre nos requisitos para o benefício. Ser maior de 18 anos, trabalhador formal, não ter ganhado mais que R$ 29 mil em 2018. Dentre outras exigências. Caso o benefício seja negado ou aceito, vai aparecer o resultado para você. Basta você continuar consultando. A análise dos dados começou na última sexta-feira, dia 10. E ao longo dessa semana, o pessoal vai começar a receber SMS com a informação se foi aprovado, bem como se o valor foi creditado na conta e como recebê-lo. A gente está em tempo real aqui acompanhando todas as mudanças e trazendo para você. Então, deixa um joinha no vídeo aí, já para o YouTube sempre levar o nosso conteúdo para você e ajudar que a gente continue prestando esse serviço. Então, pessoal, você que já tem o CadÚnico, fique de olho, consulte pelo mesmo aplicativo. Infelizmente, não tem nada o que fazer se for negado, por enquanto, somente aguardar pela análise. Pode ser que seja reprocessado. A Dataprev vai analisar milhões de cadastros, cruzando informações que o governo tem a seu respeito, como declarações de imposto de renda, movimentações bancárias, entre outras, inclusive o cadastro do INSS, para saber se você recebe algum benefício. Pode ser que seu cadastro único esteja desatualizado? Pode. Muita gente está nessa situação. Tem como corrigir agora? Não, porque os CRAs estão fechados. Então, nesse aspecto, quem não tinha CadÚnico, acabou passando na frente porque conseguiu fazer a solicitação pelo aplicativo e pelo aplicativo, ela autodeclaração. Então, fazia a declaração como se fosse um novo CadÚnico. Como se fosse, não era um novo CadÚnico. Então, você que está com esse erro CPF na base, sua solicitação já está feita. Fique tranquilo. Basta você acompanhar. Se porventura o seu benefício for negado, aguarde assim que tiver notícias, no sentido de recorrer, de solicitar novamente, de corrigir os dados do CadÚnico. A gente vai trazer tudo aqui para você. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Muita gente está com essa dúvida e, às vezes, não acha um vídeo para poder esclarecer. E a gente trouxe esse vídeo rapidamente aqui para você. Lembre-se, para acalmar o seu coração, o prazo para análise do governo é de 3 a 5 dias úteis a contar da data em que você fez a solicitação. Dia 10, sexta-feira santa, dia 11, dia 12, sábado e domingo não foram dias úteis. Então, conte a partir da data que você solicitou e desconte esses 3 dias. De 3 a 5 dias úteis, pelo que a gente viu, está demorando os 5 dias mesmo. Então, acalme seu coração aí, porque está em análise, certo? Espero que tenha ficado esclarecido. Se ainda ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários aí, que a gente vai responder tudo para você e te auxiliar o máximo que a gente puder nesse período aí, certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.